Bom, adolescentes diabéticos e familiares acompanharam no Tribunal de Justiça uma audiência para decidir o uso de bomba de insulina. É que depois de alguns pacientes ganharem na Justiça o direito de ter acesso a este tratamento humanizado, o Estado, acredite, recorreu da decisão. Roda. Os pacientes fizeram questão de acompanhar o julgamento no Tribunal de Justiça. A advogada das famílias, que também é portadora da diabetes tipo 1, doença autoimune, explica que mesmo depois que os pacientes ganharam na Justiça o direito de ter acesso ao tratamento humanizado com o uso da bomba de insulina, o Estado recorreu da decisão. Estamos o tempo inteiro passíveis de termos hipoglicemia, convulsões, sofrer amputamento, retinopatia, que seria uma possível cegueira, né? Então, nosso pleito, ele vai além da questão de saúde. É dar conforto para essas pessoas, dar um tratamento mais humanizado. A advogada diz ainda que aqueles pacientes que já estão fazendo uso da bomba de insulina temem a qualquer momento perder o direito. Entre os processos que foram julgados, estava o de Tainá. Adolescente mesmo com a liminar favorável da Justiça, até agora não teve acesso ao tratamento com a bomba de insulina e ainda corre o risco de ter a decisão anulada. Para mim, isso é um sonho que vai ser realizado, né? Tenho muita fé que eu vou conseguir. E assim, é outra qualidade de vida com minha mãe, se eu não estou diariamente perto dela. Tenho hipoglicemia, tenho hiper e às vezes eu fico muito preocupada, até no colégio mesmo. E para transmitir essas pessoas, né? Que muitos amigos meus conhecem, mas é outra qualidade.